E agora você sabe a hora do Vitória Hoje é quinta-feira, dia 14 de abril Chegamos para falar do Esporte Clube Vitória No oferecimento da Expel Elevadores Manutenção e modernização de elevadores Você sabe, é com a Expel E também do Posto Barbalho A qualidade dos postos BR do Barbalho Melhor preço do seu combustível Tem delicatessen, você tem troca de óleo Você tem um excelente atendimento Sobe a ladeira do arco e chega no Posto Barbalho E o Vitória estreou ontem na Copa do Brasil A gente pensava que ia eliminar logo o jogo de volta Mas não, foi 3x2 contra o Náutico de Roraima Um campo acanhadíssimo Sem nenhuma condição para imprensa Nossos companheiros que lá estiveram Ficaram em mesas improvisadas Aquelas mesas plásticas com cadeira E todos os narradores ali à beira do gramado Mas enfim, esse é o futebol brasileiro Que a CBF, que tanto fala pra uma coisa pra outra Libera esse tipo de campo Para uma partida oficial de futebol profissional E o Vitória começou arrasador logo Aos dois minutos de jogo Marinho fez 1x0 Depois aos 9, 2x0 também Marinho Aí o gol da equipe do Náutico de Roraima Também foi do Vitória Porque foi contra de Vinícius 2x1, veio o segundo tempo Mais uma vez Marinho aos 30 Marcou o terceiro gol do Vitória Só que Romário aos 43 fez o segundo gol O que leva o Vitória a ter de fazer a partida de volta Aí vai acontecer dia 27 Agora dia abril Às 19h30 no estádio Manoel Barradas Por um lado é bom Porque o Vitória vai jogando um pouco mais Tá com muita folga É jogo uma vez a cada semana E parece que tá deixando a rapaziada Meio com o pé no freio Freio de mão puxado ali na hora do jogo Mas vamos ter sim Esse jogo de volta 19h30 também vai servir Para o Chiesa já cumprir a segunda partida Das quatro, das três agora Que ele ainda tem a cumprir Já cumpriu a ontem Falta três Então com esse jogo de volta É mais uma Para ele começar mais cedo também No Campeonato Brasileiro da Série A E no Barradão Que maravilha Os meninos com quase que uma virada histórica Mas foi um empate arrancado O arrancado daqueles mesmo na raça Porque o Vitória até 30 e poucos minutos Do segundo tempo Perdia por 3x0 para a equipe do Cruzeiro E aí fez o primeiro gol Fez o segundo Fez o terceiro E terminou o empate 3x3 Não é o melhor resultado Principalmente Copa do Brasil Mas para quem já estava quase que eliminado O Vitória agora vai para Minas Gerais O jogo vai acontecer lá em Sete Lagoas Na Arena do Jacaré E precisando vencer Qualquer placar que vença O Vitória fica Placar de 1x1 2x2 O Cruzeiro consegue 3x3 Vai para os pênaltis Qualquer empate Acima de 4 gols Aí o Vitória fica com a classificação Os jogadores do Vitória Retornam hoje Por volta de 11h40 Meio dia Chegam aqui em Salvador Trabalham à tarde Descansam na sexta-feira No sábado e no domingo Trabalham pela manhã Já que o Vitória Só volta a campo agora Na quinta-feira Dia 21 de abril No jogo de volta Contra a equipe da Juazeirense Pelo campeonato É isso aí São as primeiras informações do Vitória No nosso programa Sempre Vitória Convide seus amigos A participar Fazer parte desse canal No Youtube Manda eles colocarem Youtube.com Barra Sempre Vitória E inscrever-se no nosso canal Ou na nossa fanpage Lá no Facebook É só procurar Sempre Vitória Grande abraço a todos Tenham um excelente Quinta-feira